Todo mundo deseja aumentar o tamanho do pênis, mas pouco se fala sobre maneiras de diminuir ou retardar a atrofia peniana. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender estratégias para diminuir essa atrofia peniana. Olá, sou o Dr. Claudio Guimarães, sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre como evitar a atrofia peniana. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Será que o pênis realmente pode diminuir ao longo do tempo? A resposta é sim. E qual seria o principal vilão da atrofia peniana? O principal vilão seria então a disfunção erétil. A perda das ereções ao longo do dia, a perda das ereções matinais é um dos principais fatores que o pênis entra em atrofia. Como diminuídas as ereções, principalmente matinais, as ereções noturnas, a gente observa que ocorre uma diminuição da elasticidade dos corpos cavernosos. Esse é aquele famoso desuso peniano, no qual o indivíduo, por algum motivo, ficou viúvo ou se separou. Ele simplesmente para de ter relação sexual, ele passa anos sem ter relação sexual. Ou é aquele indivíduo que começou a ter um grau de disfunção herética e está prejudicando a sua penetração, ele perde a ereção no decorrer da relação sexual. Ele simplesmente abandona a relação sexual. E aí, depois de muitos anos, com a ajuda da parceira, ele vai procurar um urologista. Mas esse tênis já entrou num certo grau de desuso, num certo grau de atrofia, no qual tanto fica bem difícil você restaurar essa ereção desse paciente, mas também você observa uma diminuição do volume peniano. Nesses casos, nesses indivíduos, principalmente que são solteiros, a masturbação pode ser um mecanismo, uma ginástica para esse indivíduo, para ele manter a sua ereção nesses períodos, principalmente que ele está sem uma parceira para ter a relação sexual. A gente observa também que durante o sono, principalmente o sono REM, que é aquele rápido movimento dos olhos, é o momento principal no qual o indivíduo tem as ereções noturnas. É considerada a fase do sono mais profunda. E é no sono REM que as nossas memórias são processadas e o nosso conhecimento é consolidado. Uma outra situação que o indivíduo nota, uma diminuição rápida do tamanho do pênis, é após a cirurgia da retirada da próstata devido a um câncer de próstata, que a gente chama de prostatectomia radical, que pode hoje em dia ser aberta, pode ser laparoscópica, pode ser robótica. Na verdade, esse indivíduo vai acabar perdendo aquela uretra que passa por dentro da próstata. E aí, na anastomose, na ligação da uretra peniana com a bexiga, você acaba retraindo o pênis para dentro. Então, geralmente, esse indivíduo vai perder um centímetro, um centímetro e meio do tamanho da haste peniana. Nesses casos aí, principalmente em particular, a bomba vácuo é interessante, porque ela puxa sangue com uma pressão negativa para dentro do pênis. Esses indivíduos, logo após a cirurgia, dificilmente vão conseguir fazer uma masturbação, porque até a ereção desses indivíduos está muito ruim. Então, a bomba vácuo, nessas situações, é interessante para estar puxando sangue para dentro do pênis. Outra situação também que pode levar a uma atrofia peniana é o tabagismo. O tabagismo é uma doença que ela vai calcificando, vai promovendo uma aterosclerosa das artérias como um todo, e isso acontece muito no pênis, os corpos cavernosos vão atrofiando. Então, nesse atrofia pode também ocorrer uma diminuição do tamanho do pênis. Eu vou deixar um outro vídeo aqui, referente à atrofia peniana, que eu já fiz no passado, que explica outras causas de atrofia peniana para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.